Fala, Série Maríacos! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal! Hoje pra falar de uma série bombástica! The 100! A série. Essa série tem o que falar. Assim, antes de qualquer coisa, já coloca a série na tua lista, porque essa série não tem como não gostar. Seguindo a mesma ordem, a gente vai falar um pouquinho da sinopse da série e aí, a partir daí, a gente entra numa análise bombástica, classificação, e aí vocês já colocam na lista de vocês. Após 97 anos de uma guerra nuclear devastadora na Terra, somente alguns sobreviventes são conhecidos e moram no espaço. Eles moram numa estação espacial em órbita da Terra chamada Arca. Os recursos dentro da Arca são escassos. E por conta dessa escassez de alimentos e recursos, qualquer crime dentro da Arca é punido com a morte. E não é qualquer morte, não. Não é qualquer mortezinha. Você é lançado no espaço e você morre diretamente com o seu primeiro contato no vácuo. A não ser que você tenha menos de 18 anos. Aí sim, o seu crime vai ser punido com a sua prisão, com a sua detenção. Quando a escassez dentro da Arca começa a se tornar insuportável, eles têm uma ideia. Eles vão pegar 100 desses delinquentes menores de 18 anos e vão lançar numa expedição à Terra, exatamente para entender se existe possibilidade de habitação dentro daquele planeta ou não. Se chegando lá, a radiação vai ter algum efeito sobre o ser humano, sobre as pessoas, ou se eles vão conseguir voltar a repopular a Terra. Confrontando os perigos que o novo mundo, que o planeta acidentado, pode causar a eles, eles se veem com o desafio de ter que montar uma nova comunidade experimental. No entanto, eles têm uma descoberta fora do normal. Eles começam a explorar o novo planeta e descobrem que nem toda a vida na Terra foi exterminada. Algumas pessoas ainda sobreviveram à guerra nuclear na Terra e são os chamados terráqueos, que continuaram a sobreviver mantendo toda uma sociedade tribal. Enquanto isso, a Arca continua tentando monitorar os 100 lá do espaço na Terra para entender se realmente a Terra tem essa possibilidade de uma nova habitação. Mas os 100 estão passando por uma luta grande pela sobrevivência. E é aí que começa toda a trama da série. Agora, a gente vai falar um pouquinho, fazer uma análise rápida de The 100 para você não ter dúvidas de que essa série tem que fazer parte da sua lista e você já vai sentir vontade de assistir essa série a partir de amanhã. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, né? Vamos lá partir para essa análise? Bom, para começar, a gente tem que falar para vocês que The 100 não tem uma pegada original. Quantas séries você já assistiu com a história Ah, o mundo pós-apocalíptico, todo mundo morreu, uma terra devastada onde eu tenho que brigar e lutar com todo mundo pela sobrevivência. Várias séries têm essa mesma pegada. Só que The 100 tem uma apelação um pouco diferente. É um elenco jovem que precisa tomar decisões difíceis e lutar pela sobrevivência com maturidade. The 100 é uma série longa. É uma série que possui sete temporadas. E por ser uma série longa, ela precisa ter vários núcleos de atuação. Aonde se converge no núcleo principal que é liderado pela Clark. A personagem principal que é transformada na protagonista da história por ter uma liderança nata. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que não é um spoiler. Posso te dar um alerta de spoiler aí? Ok. Mas eu vou te dar uma dica. Vou te fazer um pedido para você assistir The 100. Não se apegue a nenhum personagem. Porque muita reviravolta acontece nessa série. The 100 é uma série em que os autores precisam ser criativos a todo momento. Até por ser essa série longa. Bom, chegamos ao momento crucial. O momento em que eu faço a minha avaliação para The 100. Vou tentar ser o mais imparcial possível. Porque, confesso para vocês, é uma série que eu adoro e que tem que fazer parte não só da minha lista, mas da lista de vocês. The 100 perde um pouco por ser uma série longa. Aonde os autores precisam ser criativos a todo momento. Em alguns episódios, você vai perceber que ali os 10 minutos finais ele passa a ser um pouco previsível. E por esse motivo, olha, eu confesso para vocês que eu, nesse momento que eu estou gravando, eu ainda estou um pouco na dúvida da minha classificação. Mas eu tenho que ser imparcial. Eu não posso... Eu não posso botar o coração na frente. Então, a minha avaliação para The 100 vai ser a avaliação 4. Avaliação em que eu estou aqui sentado aplaudindo. É uma série que empolga em muitos momentos. E realmente só perde por esses pequenos detalhes. Se eu pudesse dar um 4,5, eu tinha dado um 4,5. Mas eu tenho que ser bem imparcial nessa avaliação. Então, 4 é a avaliação de The 100. Agora, eu quero ouvir vocês. Série maníacos que já viram The 100, escreve aqui no comentário o que vocês acharam. Ah, Vinícius, você está viajando. Não é nada disso. The 100 é bom pra caramba. Ou, não, Vinícius, você está dando até uma avaliação melhor de todas. Coloca o que vocês acham, o que vocês perceberam dessa série. Ah, eu só vi 2 episódios, só vi 3 temporadas. Coloca o que vocês acharam. Porque a partir daí, as pessoas que não assistiram, não vai mudar spoiler, né? Mas as pessoas que não assistiram vão se interessar mais ainda pela série ou, de repente, por alguma coisa que eu deixei passar. Beleza? Estamos combinados? Se inscreve lá no canal e vem com a gente para o próximo vídeo. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um, um, um.